A 16ª etapa da Operação Tarja Preta interdita mais uma farmácia em Goiânia. Dessa vez, os agentes da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor e da Vigilância Sanitária encontraram irregularidades em um estabelecimento do setor fim social. Durante a fiscalização, a DECOM e Vigilância Sanitária encontraram diversas irregularidades na Drogaria Popular do Brasil, que fica no setor fim social em Goiânia. Caixas de sibutramina, medicamento para emagrecimento e de uso controlado foram encontradas sem alvarar obrigatório emitido pela Anvisa. E o pior, estavam em uma residência nos fundos da farmácia sem qualquer cuidado. Era uma tentativa de dificultar a fiscalização. Entre outras irregularidades, o crime de falsidade documental e ideológica foi cometido por Fábio Andrade Mota, responsável pela drogaria. Ele confessou a prática do crime e responderá por delito contra as relações de consumo e falsidade documental. Várias sanções foram aplicadas, tanto pela Vigilância Sanitária quanto pela Polícia Civil. Em relação à Polícia Civil, inquéritos foram instaurados em todos os casos, todas as pessoas foram indiciadas por crime contra as relações de consumo, cuja pena é de dois a cinco anos de detenção. Então, vamos lá.